Um levantamento da vigilância epidemiológica apontou que desde o início da pandemia, São Carlos descartou 127 óbitos por conta aí da Covid-19. Os dados ainda apontam que na cidade, 95% das pessoas que contraíram o vírus foram recuperadas. Nós tivemos casos no município que não havia ainda confirmação desse diagnóstico. Então, casos de óbitos em domicílio, tivemos um óbito em via pública, né? E outros casos. Então, para esses casos que não havia ainda o diagnóstico confirmado para a Covid, a gente tem que lançar como suspeita desse óbito e posteriormente, através do diagnóstico do PCR, a gente confirma ou não esse caso para a Covid. Quando ele vem para a gente negativo para a Covid, aí é inserida a informação de acordo com a patologia que essa pessoa tinha. Pode ser que ela tinha um quadro de síndrome respiratória aguda grave, não por Covid, mas por outros vírus, né? E pode ser que seja outro tipo de patologia, né? Como infarto agudo do miocárdio e outras mais patologias. Obrigada. Obrigada. Obrigada.